A alegria de Cristo ressuscitado esteja no seu coração, onde você estiver, meu irmão, minha irmã, que a paz esteja contigo. Longe, nesse momento, todo o temor, todo o medo, toda a angústia, porque Deus vai nos falar e nós queremos ouvir o seu Evangelho. Evangelho de João, capítulo 3, de 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos, diz Jesus. Quem é da terra pertence à terra e fala como terreno. Mas aquele que vem do céu está acima de tudo, dá testemunho do que viu e ouviu, e ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o testemunho dele comprova que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus e doa o Espírito Santo sem medida. Palavra da salvação. Parece complicado o que Jesus diz, mas não é não. Ele está dizendo que Deus ama a todos e enviou o seu Filho, que é Ele. E Ele vem de cima, Ele vem de Deus. E o que Ele veio fazer aqui? Ele veio nos dar o Espírito Santo, a força de Deus, para que nós possamos vencer todo o mal e nos aproximar de Deus, para sermos semelhantes a Ele. Então o encontro com Jesus deve levar-nos a uma decisão. Olha só, uma decisão a favor ou contra Ele. O que nós não podemos é viver na indecisão, não é verdade? Quem aceita Jesus terá a vida eterna. Quem o rejeita não terá a vida. E isto é sério e é verdadeiro. Deus é bom, mas Ele não pode te obrigar a aceitá-lo, mesmo Ele sendo bom. Porque Ele quer ser amado e não temido. Por isso, a aceitação de Deus depende da tua boa vontade. Deus conta com ela. Aceitar Jesus é segui-lo e fazer o que Ele fez. Não é uma coisa intelectual que se passa na cabeça, mas é uma prática de vida, um modo de viver. Então devemos rever nosso relacionamento com Cristo. Quem é Jesus na nossa vida? Jesus deve ser alguém muito importante. Aliás, o mais importante. Porque Ele pode nos dar a vida, além desta vida terrena. Que o Senhor volte para ti a sua face, que lhe dê a esse Espírito Santo pleno, que Jesus dá a quem o aceita, para compreendê-lo e segui-lo de verdade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Filho e do Espírito Santo.